Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim, nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse, A mente que acredita em Buda é a natureza búdica. E a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida. E por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma alegria poder estar entrando em contato com os senhores através do canal do YouTube da Sei Tionoe do Brasil para estudarmos este maravilhoso ensinamento da Sei Tionoe, homem filho de Deus, perfeito e maravilhoso. Eu vou ter a grata satisfação de estar dividindo com os senhores quatro estudos. Nós vamos começar a partir do dia de hoje quatro estudos do livro 365 Itens para Alcançar o Ideal de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. E nós vamos estar, então, falando do conteúdo doutrinário do livro, de que maneira que nós vamos colocar em prática para realizar, então, os nossos ideais, os nossos desejos. Muitíssimo obrigado a cada um dos senhores pela atenção, por estar aí ligados no canal. Por favor, não esqueça de dar o seu likezinho aí ou se inscrever no canal Sei Tionoe no YouTube. Sei Tionoe, tá bem? E para a gente desenvolver, então, o estudo, nós, creio que já fizemos o estudo do volume 1. No volume 2, no prefácio, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele, antes da gente iniciar no capítulo 7 deste livro, como ele é a continuação do volume 1, então, o volume 2 começa justamente no capítulo 7. E, no prefácio, o professor já nos orienta, dá um guia, né, de que maneira o ideal se concretiza. Aí ele diz assim, Todas as pessoas possuem algum ideal e não há quem não almeje alcançar seu ideal. Quando conseguimos alcançar um ideal, nasce em nós um novo ideal e passamos a almejar a sua concretização. Podemos dizer que esta vida é uma viagem de aprimoramento espiritual que consiste em caminharmos sempre em direção ao ideal. Olha que maravilhoso. Ou seja, que a vida é uma viagem que nos leva em busca desse ideal e de realizar esse ideal. Mas ele escreve assim, mas, lamentavelmente, muitas pessoas não conseguem atingir seu ideal e acabam fracassando nesta viagem de aprimoramento espiritual. Por que acontece isso? Um dos objetivos do presente livro, que os senhores podem adquirir através da livraria virtual da Sey Tionoye, aí ele diz, então, que um dos objetivos do presente livro é esclarecer as causas disso e indicar o caminho para que todos possam concretizar o seu respectivo ideal. Aí ele escreve, olha que interessante. Se queremos alcançar um ideal, precisamos, em primeiro lugar, saber onde se encontra o ideal que almejamos. Desconhecendo o lugar em que se encontra o ideal que almejamos, naturalmente será muito difícil alcançá-lo, porque não sabemos onde ele está. É comum as pessoas empenharem-se unicamente em seguir em frente, buscando atingir seu ideal. Todavia, não é em algum ponto adiante de nosso caminho que se encontra o objetivo dos nossos ideais e aspirações. Então, onde ele se encontra? Aí ele continua, se desejamos concretizar um ideal com toda a sinceridade do fundo do coração, é porque aquilo que almejamos já existe dentro de nós e está tentando exteriorizar-se. Então, este é o ponto número um que eu gostaria que os senhores ficassem bastante atentos, memorizassem, adquira o livro para estudar. Se desejamos concretizar um ideal com toda a sinceridade, do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, é porque aquilo que almejamos já existe dentro de nós e está tentando exteriorizar-se. Na verdade, aquilo que almejamos nunca está fora de nós. Como ele já existe e já está concretizado dentro de nós, tem necessidade de exteriorizar-se. Por isso, vem à tona sob a forma de aspiração ou ideal. Olha que maravilhoso! Como ele já existe em algum lugar dentro de nós, ele já vem intuitivamente com essa ideia de manifestar-se. Ah, eu desejo realizar. E se eu desejo, é porque ele já existe. Aí ele continua. Se a concretização daquilo que desejamos dependesse da criação de algo que ainda não existisse, dificilmente conseguiríamos alcançar um objetivo. Mas concretizar o ideal é simplesmente exteriorizar aquilo que já existe dentro. Portanto, não é absolutamente uma realização difícil. O que dificulta a concretização do ideal é a não percepção de que o ideal que almejamos já está dentro de nós mesmos. Se em vez de perceber que dentro de nós já está concretizado aquilo que almejamos, ficarmos nos debatendo na ânsia de buscá-lo externamente em algum lugar do mundo que nos cerca, será como correr na direção oeste quando a nossa intenção é seguir para leste. E acabaremos nos distanciando cada vez mais da concretização do ideal. Usando termos filosóficos, dizemos que o mundo exterior é uma projeção do mundo interior. Ou usando os termos budistas, dizemos que este mundo é unicamente uma manifestação da mente. Então ele diz, portanto, antes de mais nada, precisamos fazer uma introspecção e pôr a mente em ordem a fim de podermos exteriorizar plenamente nossa força interior. E essa introspecção está lá na revelação divina da grande harmonia, eu sempre digo para os senhores, na frase reflexiona e reconcilia-te. Essa frase reflexiona e reconcilia-te está chamando a cada um de nós a uma introspecção. Voltar a mente para dentro de si mesmo, parar de olhar esse fenômeno, e depois a gente vai falar no capítulo que nós vamos estar estudando, o fenômeno manifestado, e exteriorizar essa capacidade infinita que existe dentro de nós. e que está oculta por conceitos errados, por complexo de inferioridade, por desespero, porque fica vendo somente o fenômeno manifestado, se esquecendo de que é, você é a expressão máxima de Deus. Ok? Aí, então, mais adiante, depois ele vai dizer assim, vamos terminar aqui a introdução, que a introdução em si, ela já dá, é bastante interessante. ele diz, então, portanto, antes de mais nada, precisamos fazer uma introspecção e pôr a mente em ordem a fim de podermos exteriorizar plenamente nossa força interior. Quando a força interior se manifesta no mundo exterior, abre-se o caminho para a concretização do ideal. E como colocar em ordem a mente? Então, isso é que nós vamos estudar. Uma outra razão pela qual os sonhos de muitas pessoas custam a se concretizar, é o desconhecimento das leis mentais. As leis mentais existem incontestavelmente, do mesmo modo que as leis naturais, como, por exemplo, as leis físicas. E seguir pelos caminhos da vida sem conhecer as leis mentais é tão perigoso quanto mexer num gerador de eletricidade ou tentar montar um rádio sem conhecer as leis da eletricidade. Se você não conhece, você vai mexer num fio e infalivelmente vai tomar choque. Mas quando nós conhecemos, então, as leis mentais, a lei da mente que diz das e receberás, aparece aquilo que você mentalizou, aquilo que você reconhece, manifesta-se ao seu redor. Então, ele diz assim, que se há muitas pessoas que, não obstante, almejam concretizar seus sonhos, acabam se ferindo e se prostrando no meio da estrada da vida é porque elas desconhecem as leis mentais que regem a existência humana e vão vivendo a esmo ao sabor do acaso. Então, ele diz assim, vamos terminar, se você souber realmente onde está aquilo que constitui seu ideal, conhecer as leis mentais que possibilitam a exteriorização dele e agir segundo essas leis, conseguirá infalivelmente a concretização do seu ideal. E aí, então, o professor começa o capítulo, vou aqui passar na tela para vocês, o capítulo 7 do volume 2 do 365 itens para alcançar o ideal, diz exatamente isso que está aí na sua tela agora, como harmonizar o relacionamento humano. Aí, ele diz, logo no primeiro capítulo, que é justamente aquilo que nós falávamos no início da introspecção. Quando alguém nos trata com maldade, o meio para harmonizar nosso relacionamento com ele consiste em não odiá-lo, nem incriminá-lo, nem criticá-lo, mas em abandonar o nosso ressentimento. Isso na página 19, porque ele diz assim, continuando, ele diz que o ódio provoca ódio. Enquanto mantivermos sentimento de ódio, é inevitável que os outros nos tratem com maldade, como reflexo da nossa mente. Então, isso, o que quer dizer? Quer dizer que enquanto nós reconhecemos que o outro é mal, que o outro tenta me prejudicar, que o outro está me fazendo de vítima de uma situação de maltrato, de uma situação de maledicência, eu, na verdade, estou colocando a minha vida na mão do outro e estou me posicionando justamente na posição de vítima do destino. Aqui no prefácio ele está falando que vai viver por um acaso. Ah, eu estou aqui vivendo. Como você vai? Vivendo. Vivendo por quê? Porque quando você vive de verdade, a sua alma vibra. a sua capacidade vibra, a sua atmosfera vibra. E quando você está vivendo, tudo ao seu redor parece que está morto. Por quê? Porque você se deixa levar pelos sentimentos que, por desconhecer as leis mentais de até então, você veio mantendo dentro do seu coração, criando entre você e o outro o distanciamento através do ódio, da mente da crítica, da mente da rejeição, da mente dessa capacidade que às vezes a gente tem quando se esquece que é filho de Deus, de ficar vendo somente o mal, somente o negativo, somente o ruim. Ok? Então aqui o professor ele diz ainda logo no início na página 19, vai aparecer aí na sua tela, se o outro apresenta aspectos imperfeitos, é porque não contemplamos a imagem verdadeira dele. se o outro apresenta aspectos imperfeitos, é porque não contemplamos a imagem verdadeira dele. Isto significa que, na verdade, o outro está reaccionando, reacionando aquilo que eu vibro, aquele sentimento que eu tenho em relação a ele, um sentimento lá no fundo da alma que rejeita o outro. E como ele capta aquela minha vibração de rejeição, ele manifesta-se em atitudes, em atos, em palavras, como alguém que está me oprimindo e eu me coloco na posição de vítima. Vejam vocês ao meu redor, eu sou muito bonzinho e ele está me prejudicando. Mas ele não está me prejudicando, na verdade, porque a essência do homem é Deus. A essência da vida é Deus, a essência da vida é o amor. Mas, na verdade, como a gente não sabia disso e os nossos sentimentos estavam todos emaranhados entre o bem e o mal, o pecado, essas ideias errôneas, a nossa vida, como é isso que a nossa mente inconsciente reconhece, a nossa vida, o nosso corpo físico, a situação ao nosso redor, não, ao nosso redor, manifesta-se exatamente como cremos. Então, por isso, é que é importante até, a gente tem aqui as palavras de luz da Seitionaê, os preceitos para 2021 e ele já tem naquela forma maravilhosa de parede e também tem o de mesa e aproveitando o assunto aqui nas palavras do dia 10, por exemplo, ele fala justamente sobre isso, que através do amor até mesmo o inimigo torna-se um amigo e isso são palavras do sagrado mestre Massaharu Taniguchi. Quando há em nossa mente pensamentos de prejudicar os outros, coisas que causam danos surgirão ao nosso redor. Se quisermos estar livres do mal, devemos nos reconciliar com todas as coisas do universo. Somente mudando a nós próprios é que o nosso inimigo mudará. É por isso que Jesus nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos. Que devemos amar os nossos inimigos. Aquele que aparece um inimigo, na verdade, se não foi nessa vida, porque a vida não acontece somente uma vez, seguramente. A vida acontece inúmeras vezes. E em algum momento, no palco da vida, no palco de projeção da vida, nos nossos papéis de homem Deus, de filho de Deus, nós nos esquecemos disso e nesses palcos da vida que vão mudando através do tempo, através do processo de nascer, renascer, morrer, renascer, reencarnar, etc. Algum dia, nós quebramos o prato. E aí, um dia, ele aparece pela lei da semelhança, aparece não só com o sentimento. Ah, você no passado me prejudicou e agora eu quero mostrar para você que agora eu sou o seu chefe, que agora eu sou a sua sogra, que agora eu sou não sei quem e vou te fazer sofrer. Não. ele vem reagindo dessa maneira como um ensinamento do Bodhisattva que reflete os sons do mundo, como um ensinamento de profunda misericórdia para nos levar à introspecção, para nos levar ao processo profundo de arrepender-se dos erros do passado, de tomar a atitude de amor profundo, de reconhecer que em Deus eu e outros somos um. Jesus quando disse amar os vossos inimigos é porque ele diz através dessa palavra que em Deus, quando você está em Deus e está sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus, nesse processo não existe inimigo, só existe amor. Aí quando só existe amor, quando você reconhece esse amor e se harmoniza com esses sentimentos do passado e toma a profunda atitude de humildade de dizer eu perdoo você, eu te perdoo, você me perdoa, eu e você somos um só perante Deus. Nesse momento então a vida começa a se desenvolver maravilhosamente bem. Bom, continuando aqui, o professor ele diz ainda no início na página 19 que pode aparecer na sua tela que você é filho de Deus, é uma parte de Deus, que a sua vida é vida de Deus que fluiu para seu interior. Então eu não sou só esse eu que está agora na sua tela aparecendo aí maravilhoso. Este eu é muito mais do que isto. Este eu que aparece agora na sua tela e vocês estão pensando coisas boas que eu estou sentindo essas vibrações positivas dos senhores, mas isso é o ínfimo diante desse fluir da vida de Deus que habita o meu interior. E quando você reconhece esse fluir da vida de Deus que habita o seu interior, a gente começa a viver o nosso cotidiano como verdadeiro filho de Deus, como expressão máxima da vida de Deus. Ok? Aí mais adiante ele diz assim na página 20 embora embora você seja filho de Deus se não mentalizar esse fato através da prática da meditação Shinsuokan estará renunciando ao direito de ser filho de Deus. Olha que interessante. Se não mentalizar esse fato através da prática da meditação Shinsuokan estará renunciando ao direito de ser filho de Deus. Isto aqui significa o quê? Isto aqui significa que o fato de você não reconhecer a sua divindade o fato de você não reconhecer que você é sim aqui como está agora um filho de Deus perfeito e maravilhoso você está renunciando esse direito. É como você por exemplo ser herdeiro ter uma herança maravilhosa aí para receber você tem um montão de dinheiro e você renuncia a essa herança. Ok? Então se você reconhece que é herdeiro aceite a herança então você antes da herança material que é limitada que pode um dia acabar você tem uma herança infinita que jamais acaba que é a herança da conscientização de que eu sim sou filho de Deus sou filho de Deus perfeito e maravilhoso e aí ele continua na página 21 falando justamente de que um dos princípios para a gente manifestar esse espírito de harmonia é a confiança aí então ele está orientando os pais por exemplo confie em seu filho desde o início aqui já está na página 21 tem dois títulos primeiro é libertar o próximo é a verdadeira salvação e o segundo é confie em seu filho desde o início aí ele fala um negócio bem legal aqui dizendo assim geralmente os adultos costumam se preocupar com os jovens pensando ah eles são inexperientes não conhecem o mundo é muito perigoso deixá-los agir livremente devido a essa preocupação fiscalizam o comportamento dos adolescentes não lhes permitem tomar iniciativa própria e procuram fazê-los obedecer as ordens dos superiores nessas circunstâncias os jovens tendem a reagir contra essa repressão mental e para fugir dela atire-se a uma vida desregrada então por isso que ele disse que ao invés disso é melhor confiar nos filhos desde o início todo jovem quando atinge a idade de 16 anos alcança a emancipação da personalidade por isso se os pais praticarem a meditação Shinsokan e mentalizarem que a imagem verdadeira deles é de filha de Deus perfeitos e eles estão sempre orientados pela sabedoria de Deus Pai certamente isso vai se manifestar e para saber mais sobre a meditação Shinsokan toda segunda-feira nós temos neste canal do Youtube aulas sobre a meditação Shinsokan teoria e prática aula doutrinária e a prática da meditação Shinsokan e que você pode estar aí compreendendo melhor através da prática e o conteúdo doutrinário nós temos em vários livros da Sei Chione Na Verdade da Vida volume 8 no livro A Meditação Shinsokan é Maravilhosa de autoria do professor Seiti Taniguchi explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan de autoria do sagrado mestre Masaharu Taniguchi você pode estar adquirindo através da livraria virtual tá bem e aqui quando ele diz mentalizando não olhando esse aspecto físico ou a aparente anormalidade que se manifesta no filho que se manifesta no filho mas acreditar que ele é filho de Deus perfeito se manifesta eu conheço uma mãe que num momento da vida ela fez de tudo para livrar o filho das drogas eles estavam num processo bastante difícil bastante complicado mas um dia como ela praticava Sei Chione um dia fazendo a meditação Shinsokan ao sentir a vida de Deus dentro dela ela sentiu a mente intuitiva e esse sentir não é que você ouve uma voz para o trânsito os anjos soltam cornetas no seu ouvido e vão falar coisas não ela simplesmente ela sentiu algo maravilhoso aquele dia que ela sentiu assim meu filho não nasceu com isso com a drogadição meu filho não nasceu com a drogadição se ele não nasceu com a drogadição ele não necessita disso jamais portanto ele é filho de Deus perfeito e maravilhoso e ela começou a visualizar isto no filho e um dia no horário do almoço ela só disse assim para ele você acha que deve continuar usando esta droga que vai estar gerando na sua vida um monte de coisas ruins para mim não tem nenhum problema porque eu sou sua mãe eu te amo assim como você é mas a única coisa que eu quero que você saiba meu filho é que você não nasceu com isso ou seja você é muito mais forte do que isso porque dentro de você habita uma vida esplenderosamente saudável que é de filho de Deus você é filho de Deus e eu amo você eu confio em você no momento que ele se sentiu confiado plenamente pela mãe abandonou o vício ok então mais adiante aí tem um outro ponto bastante importante que o professor Masaharu Taniguchi fala na página 31 justamente também tem dois subtítulos aí o primeiro é a vida só pode progredir e a segunda é como eliminar o complexo de inferioridade ele diz assim não tenha complexo de inferioridade você não é um filho de Deus um filho de Deus é dotado de todas as boas qualidades que herdou de Deus a sua imagem verdadeira é constituída de todas as boas e belas qualidades de Deus ok então o fato de você ser filho de Deus se você quer eliminar o complexo de inferioridade não olhe os fracassos fenomênicos do passado não os retém sua mente não fique agarrado as coisas do passado nesta palavras de luz de 2021 nas palavras do dia 19 são palavras do sagrado mestre seito taniguti que diz assim aqueles que aceitam cada experiência da vida como uma lição para sua alma progredirão e ele diz todos os eventos todos os eventos são professores que nos ensinam algum tipo de lição a partir desses eventos aprendemos maneiras melhores de fazer as coisas mesmo diante do infortúnio isso eleva e purifica nossa alma e somos treinados para manifestar ainda mais nossa maravilhosa imagem verdadeira isto é a de filho de Deus homem olha que maravilhoso ok então eu estava preparando toda essa aula e tal essa palestra e eu tenho uma fonte de luz é bastante antiga a número 290 e tem um artigo aqui do professor também do sagrado mestre seito taniguchi que é um artigo maravilhoso que fala justamente sobre o louvor à vida aqui ele conta a história que ele foi fazer um seminário um grande seminário da seito noie lá numa região no japão e tinha 4.280 pessoas quase que 700 pessoas a mais que o ano anterior e lá ele ouviu um relato maravilhoso de uma jovem que frequentava a associação dos jovens da seito noie o nome dela era Misako Ishimine e ela trabalha como enfermeira e ela disse então que desde sempre ela conheceu o ensinamento da seito noie e ela sempre quis ajudar o próximo então ela se tornou enfermeira mas até então ela não tinha aplicado o ensinamento da seito noie para nenhum enfermo mas ela ficou bastante preocupada porque um belo de um dia chegou um senhor lá que todo queimado a situação dele estava horrível essa pessoa na verdade estava com vontade de fumar e ele foi acender o isqueiro e ele não sabia que na verdade tinha um vazamento de gases ali no quarto onde ele estava então a explosão foi violentíssima aí quando ele chegou no hospital o rosto as mãos o ventre as duas pernas que estavam todas dilaceradas e seu estado mental bastante alterado devido ao choque e as dores terríveis então ele teve que tomar vários calmantes anestesia etc e tal e essa jovem enfermeira diz que ela conheceu a seitione em 87 tornou-se membro da sucessão dos jovens aprendeu que o homem é filho de Deus perfeito maravilhoso olha o que o professor escreve aprendeu que o homem não é corpo carnal e sim o dono que utiliza o próprio corpo como instrumento que esse dono é a vida que jamais morre e que conhece essa verdade faz com que o destino se desenvolva maravilhosamente do contrário as imperfeições do corpo carnal torna-se motivo de constantes preocupações o ser humano tem muito receio de que seu corpo sofra ferimentos ele provoca dores e quando acontece de ele se tornar realmente defeitoso não consegue acreditar que tem a capacidade para corrigir a imperfeição do seu corpo carnal procura tratamento médico ou outros meios de cura que nem sempre oferecem resultados satisfatórios e por isso continuará se preocupando então a função da jovem enfermeira já me saco era de um elemento auxiliar ali ela auxiliava o médico e contava com várias técnicas modernas e prestava assistência aos pacientes e ela tinha essa consciência do homem filho de Deus mas ela evitava falar isso para os pacientes mas desta vez olha que interessante desta vez ela ficou muito tocada tocada e o professor Seitch ele fala que na verdade quando essa ação de querer ajudar o paciente tocou ela ele diz que essa é uma ação de amor essa ação de amor tornou-se para ela entrou em ação em sua vida e ela começou a falar palavras para esse paciente que o homem era filho de Deus etc e tal aí ela começou a ler a sutra sagrada para ele e até que um dia ele pediu que ele queria ler alguma coisa e ela deu um folheto da revelação divina da grande harmonia reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra ele começou a ler e ela diz também para ele assim nesse momento é que o senhor então comece a afirmar firmemente também que o senhor é filha de Deus e ela começou a ler a sutra sagrada na cabeceira do doente e aí ela disse para ele assim o senhor também por favor agradeça seu pai e agradeça sua mãe papai muito obrigado mamãe muito obrigado e assim diz que ele começou e o professor seite ele vai concluindo eu relato um pouquinho mais longo mas ele vai concluindo dizendo assim que a oração em japonês se diz inori que tem o significado de declaração de vida declarar afirmar do fundo da alma é orar existem declarações desesperadoras repulsivas como a sentença de morte mas também existem declarações como você é maravilhoso filho de Deus ou o homem é imortal e tem capacidade infinita ambas são orações portanto orar é pensar olha só orar é pensar com intensidade do fundo do coração independentemente de acreditar ou não em Deus ou seja independente de acreditar ou não em Deus aquilo que você pensa intensamente se concretiza em outras palavras é o roteiro que leva a concretização das ideias ele diz que a palavra é o roteiro que leva a concretização das ideias então aí ele diz há pessoas que falam ah eu sou uma pessoa muito fraca sou assim desde de nascença e acaba manifestando isso porém quando a gente muda isso sou sadio sou capaz começa a manifestar isso no nosso cotidiano aí então a enfermeira Misako começou a ler a chuva de néctar da verdade para o paciente e foi dizendo para ele que é o meu filho de Deus perfeito maravilhoso e aí então depois de algum tempo ela diz ela diz que o médico disse que eles iam fazer uma cirurgia uma nova cirurgia na pele mas ela ficou sintomada de uma profunda surpresa porque ela ouviu do médico que a cirurgia já estava marcada e de repente foi cancelada e foi cancelada por quê? porque o médico notou que muito rápido num espaço curto de tempo a pele começou a voltar com vida a pele já estava cicatrizando estava totalmente se recuperando gradativamente mais forte mais bonita e o médico suspendeu a oração aí como consequência ele foi se restabelecendo rapidamente e chegou o momento de se submeter a uma cirurgia e nesse dia então ela foi cancelada o motivo foi porque o exame pré-operatório revelou o rápido crescimento de pele nova nos locais queimados e o médico ficou bastante surpreso observando isto essa jovem enfermeira convenceu-se mais ainda da importância da oração e de visualizar esta imagem verdadeira de filha de Deus compreendeu também o extraordinário poder da palavra e ela própria conseguiu aprofundar a conscientização sobre a verdade homem filho de Deus perfeito e maravilhoso vida imortal então veja bem ela nesse processo ela vendo esse aspecto ali na frente ela não ficou agarrada a essa situação no livro na página 32 tem aí na sua tela na página 32 o professor ele vai dizer assim odeio o pecado não o pecador se encararmos o próximo como amor e procurarmos compreender bem a situação dele não haverá problema que não possa ser resolvido todos os problemas de relacionamento humano surgem quando falta amor e compreensão aquela mãe que eu disse pra vocês quando disse você não nasceu com isso ela estava dizendo eu amo o meu filho mas não compactuo com o pecado do meu filho com o erro que ele está cometendo eu amo você você não nasceu com isso meu filho portanto você está livre para definir na sua vida mas você não nasceu com isso nós amamos você compreende? isso é algo assim extremamente maravilhoso o outro ponto maravilhoso para harmonizar-se com o ambiente harmonizar-se consigo mesmo ele diz na página 40 do livro abençoar o corpo físico este corpo físico ele não é de nenhuma maneira somente algo limitado este corpo físico que está aqui agora diante dos senhores ele é o templo onde habita a vida de Deus e se é um templo onde habita a vida de Deus eu tenho que respeitar este templo eu tenho que cuidar deste templo que habita a vida perfeita de Deus e falando sobre essa vida perfeita que habita o corpo humano o professor Seitch neste capítulo deste artigo Louvor à Vida ele conta a história de um ex-jornalista da televisão estatal japonesa chamado o senhor Kendi Suzuki e ele conta que o senhor Kendi Suzuki teve sempre um desempenho maravilhoso escreveu até um livro que o livro chama-se Escreva Sua Memória e aí ele conta a história que o senhor Kendi Suzuki escreve nesse livro e a história diz assim uma palavra apenas obrigado aí o professor Suzuki começa a relatar o que aconteceu com ele que eu quero compartir com os senhores que eu achei isso esplendoroso pouco depois do término da segunda guerra eu era estudante do colégio Hiroseaki que ficava em Tsugaru extremo norte de Honcho na principal ilha do arquipélago japonês certo dia um padre americano propôs que eu tomasse conta de crianças de rua que haviam perdido os pais na guerra haviam muitas delas no Japão na época e como o padre pediu ele disse o que para o padre pois não conte comigo eu vou ajudar pensando que bastava colaborar com alguma entidade qual não foi o meu espanto quando apareceram na minha frente olha só 68 crianças entre 3 e 13 anos de idade e me deram como casa um antigo quartel usado pelo exército japonês até o fim da guerra caindo aos pedaços sem uma vidraça sequer nas janelas assustado coloquei jornais em alguns lugares onde substituíram os vidros e também não haviam camas fui falar com o exército americano e consegui 70 camas gratuitamente mas estávamos no pós-guerra época em que mesmo uma família normal tinha dificuldade em assegurar o alimento do dia seguinte era fácil imaginar a luta que teria de enfrentar para sustentar 68 crianças eu que levantava às 3 da madrugada para preparar a refeição matinal não havia aquecedor e as crianças não conseguiam dormir de tanto frio então olha que lindo eu descia da minha cama e deitava-me no chão de madeira imediatamente as crianças chegavam de todos os lados e faziam dos meus braços travesseiros dormíamos feito uma família de porquinhos eu sabia o professor Seite comenta eu sabia que o senhor Suzuki era dono de uma memória extraordinária um notável apresentador de televisão e um homem de grande energia mas ignorava esse lado maravilhoso de sua personalidade de um amor tão profundo não sabia de sua experiência como colaborador voluntário e bom e sem qualquer interesse pessoal ele foi dedicar para essas crianças aí o livro continua e o professor Seite então comenta entre as crianças isso que é o mais maravilhoso entre as crianças havia uma menina com deficiência mental aparentando ter entre 11 a 12 anos de quem não se sabia o nome nem a procedência essa menina encarregou-se de lavar a roupa suja de todas as crianças o que fazia de manhã até a noite eu estive nesse lugar por um período muito curto mas se tivesse me obrigado então com 18 anos de idade a levantar a levantar-me às 3 da madrugada preparar 70 refeições pela manhã e no almoço comprar diariamente artigos de consumo para 70 pessoas preparar o jantar olhar as lições das crianças e ainda por cima lavar roupas de 68 pessoas provavelmente não teria aguentado 3 dias entretanto essa menina com deficiência mental obviamente nessa época não havia máquina de lavar punha as mãos na água que estava coberta por grossa camada de gelo e de manhã até a noite diariamente lavava a roupa de todas as crianças não havia um biscoito um caramelo para poder dar-lhe sinal de gratidão a única retribuição que podia lhe oferecer era dizer obrigado ela parecia compreender pois dava um leve sorriso quando as outras crianças diziam obrigado mano ela dava um sorriso tão imperceptível que quase não se percebia o agradecimento era a única recompensa pelo seu trabalho não havia mais nada não havia nem aquecedor onde a menina pudesse esquentar as mãos então eu segurava as suas mãos geladas inchadas como um doce de mandiu os dedos grossos as unhas lascadas a pele toda rachada ensanguentada e as colocava junto ao meu corpo para aquecê-las e durante dez vinte minutos assim ficava imóvel como um pássaro mãe que choca seus ovos e não havia outra maneira de proceder ok aí o professor continua é uma extraordinária dedicação de amor aquecer com o próprio corpo as mãos inchadas como bolas o senhor Suzuki ofereceu a menina algo muito mais valioso do que o caramelo ou dinheiro a deficiente mental deve ter recebido com satisfação essa dedicação de amor que correspondeu provavelmente ao diploma de mais alto grau na sua vida isto porque logo depois apareceram muitos colaboradores e eu fui embora dessa instituição uma semana depois de eu ter ido embora a menina foi atropelada por um carro morreu instantaneamente mas tenho certeza de que ela continua lavando roupa para todos em algum lugar no céu ela terminou uma curta vida de 11 ou 12 anos sem saber o nome próprio e sem nunca ter conhecido os pais mas valorizou seu único talento que foi o de lavar roupas para seu próprio bem e para o bem de outras 67 crianças de que maneira esplêndida ela viveu a sua vida tão jovenzinha tão preciosa em compensação quando olho para mim mesmo vejo que não tenho nada sinto uma infinita vergonha perante a menina vivo há 50 anos à toa escreve o professor Suzuki e o professor Seite comenta o senhor Suzuki escreveu que vive à toa mas não concordamos absolutamente ele deu algo que não é visível a muitas pessoas e também aquela menina trata-se de amor de palavra de ação a menina não foi privilegiada fisicamente mas diplomou-se desta vida com a morte súbita não deve ter sofrido porque o fim foi instantâneo as pessoas as pessoas se transferem para o mundo para o outro mundo mas voltam a renascer a fim de manifestar sua vida eterna se o mundo onde renasceu é ou não a superfície terrestre não é relevante provavelmente numa outra vida ela não será mais deficiente mental nem órfã nascerá num lar privilegiado com um lindo e gracioso bebê como um lindo e gracioso bebê e crescerá feliz porque na vida anterior praticou o bem não exigiu nem recompensa nem glória e nem dinheiro apenas dedicou-se inteiramente aquilo que sabia fazer a essa boa ação corresponderá com certeza uma boa recompensa na vida que virá o senhor Suzuki que envolveu essa criança com amor e calor também foi recompensado pois até hoje desenvolve grandes atividades e continua em boa forma física e o professor Seitch conclui a vida não acontece uma vez apenas as pessoas constroem o seu destino com palavras e ações em diversos palcos manifestando indefinitivamente a capacidade infinita de um filho de Deus então essa menina que era tinha restrição física tinha debilidade mental não sabia nem seu próprio nome não sabia da onde veio quem era seu pai quem era sua mãe mas a única coisa que ela conseguia fazer e sentir alegria era lavar a roupa que quando os outros meninos diziam obrigado mana ela conseguia esboçar um pequeno sorriso e o professor e o senhor Suzuki disse que talvez aquele pequeno sorriso fosse ah eu estou entendendo e estou satisfeita de poder ser útil para vocês que estão na mesma situação que eu estamos no mesmo local na mesma situação então é muito importante é é eu estou contando isso para vocês para a gente fazer uma reflexão que o capítulo de como harmonizar o relacionamento humano é o ponto principal da harmonia é você ter essa coragem de colocar-se no lugar do outro e de colocar-se no lugar do outro para alegrar a vida do outro para fazer o melhor para a vida do outro ok e nesse sentido é que nós fazemos a vida se desenvolver cada vez mais nas palavras do dia 20 então é do dia 21 que eu que eu queria compartilhar com os senhores quando você aprender a amar a si mesmo será amado por todos se você quer ser amado e respeitado pelos outros você deve primeiro amar e respeitar a si mesmo se você desprezar a si mesmo todas as pessoas farão o mesmo com você se você gostar de si mesmo todos os tratarão da mesma maneira isto porque quem governa a sua vida é você mesmo então o princípio básico para a harmonização que diz esse capítulo do livro 365 itens para alcançar o ideal volume 2 de autoria do sagrado mestre Massaharu Taniguchi que o senhor pode estar que a senhora você jovem pode estar adquirindo através da livraria virtual da Sei Tionoye ele diz que o ponto fundamental então é eliminar o complexo de inferioridade reconhecendo a sua divindade de filho de Deus é você respeitar este templo onde habita essa vida de Deus que é o seu corpo físico olhar para ele como ah isto aqui é a vida de Deus este corpo é o templo onde habita a vida de Deus e fazer sempre algo de útil para o outro algo de útil para o próximo fazer com que a vida a vida de Deus atue em você através de você como você fazendo com que o outro seja cada vez mais feliz que o outro seja cada vez mais próspero e quanto mais você fizer para o outro infalivelmente a vida vai retornando para você de maneiras maravilhosas e infinitas virtudes e infinitas alegrias então ele diz para terminar que a vida só pode progredir para quem despertou para a imagem verdadeira da vida cada dia é uma nova vida isto porque a imagem verdadeira do homem é de filho de Deus e Deus é constante renovação Deus abandona o passado e avança agora e sempre compreendemos isto observando a natureza jamais repete aquilo que já criou no passado não importa que o passado tenha sido uma sucessão de fracassos após um grande incêndio numa floresta virgem do norte da sacalina que queimou toda a vegetação começaram a surgir pequenos brotos de pinheiros brancos e mais tarde protegidos pelos galhos das árvores geminários espontaneamente brotos de bétola a vida vai dessa forma avançando sempre transcendendo os obstáculos para a vida só existe o progresso mesmo que um grande incêndio queime tudo a vida transcende a morte e avança quando ele fala quando foi lançada a bomba atômica em Hiroshima disseram que durante 100 anos não brotaria uma só planta naquela cidade no entanto hoje com suas largas avenidas está mais bonita do que a cidade de Kyoto que não sofreu o bombardeio atômico assim tudo se renova os fracassos do passado nada significam só há progresso os passados os fracassos do passado nada significam só há progresso os passados do fracasso foram situações necessárias para a sua vida foram lições grandiosas da sua vida que obedecendo a lei da ação e reação se manifestaram não com o objetivo de tirar alguma coisa de você mas de ensinar algo maravilhoso na sua vida então portanto vamos fazer as nossas profundas reflexões nossas profundas reflexões harmonizarmos com o meio que nós vivemos com a nossa vida com o nosso corpo olhar para isto aqui que com saúde ou sem saúde com doença ou sem doença é a vida de Deus que está aqui por detrás desse corpo aparente existe a vida de Deus perfeita e maravilhosa e como essa menininha que conta o senhor Suzuki nesse livro nesse relato que o professor Seitch nos dividiu nos compartiu que nós possamos valorizar a vida que se manifesta através de nós nós talvez não tenhamos passado por essa situação que passou essa menina nós talvez já sabemos quem é o pai e quem é a mãe nós sabemos o nosso nome ou se nós passamos por algo semelhante e não conhecemos o pai e a mãe não importa isso também não importa o importante é que você está vivo aqui agora e se você está vivo aqui agora você recebeu uma missão e a missão é a missão de fazer da sua vida uma vida maravilhosa harmoniosa que beneficie o outro que beneficie infinitamente o outro que faça infinitamente o melhor para o outro e isso retornará naturalmente para você em forma de saúde harmonia felicidade alma gêmea tudo de bom que você merece e ele diz então que era importante se lembra que eu disse que era importante então reconhecer esse filho de Deus ele diz lá no início falando que se você não pratica a meditação Shishokan você está renunciando ao direito de ser filho de Deus então por isso que nós vamos terminar a nossa a nossa nosso estudo de hoje a nossa palestra de hoje praticando a meditação Shishokan reconhecendo o filho de Deus que habita dentro de cada um de nós harmonizando-nos cada um consigo mesmo abençoando a origem da nossa vida Deus antepassados papai mamãe harmonizando com os familiares com o local de trabalho com o nosso país e enviando vibrações de amor para todo o planeta com certeza coisas infinitamente maravilhosas virão ok então muitíssimo obrigado a cada um dos senhores e até a próxima oportunidade onde nós vamos continuar com o estudo do livro 365 itens para alcançar o ideal volume 2 de autoria do sagrado mestre Massahara do Taniguchi muito obrigado muito obrigado a todos muito obrigado tenho a felicidade de apresentar a todos vocês neste momento palavras de luz 2021 preceitos diários esses preceitos diários lidos todos os dias nas suas casas nas suas residências nos seus estabelecimentos comerciais tem a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante alegre feliz cheio de vida cheio de vivacidade com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus nas palavras do dia 2 diz o homem o homem está ligado em unicidade a grande vida do universo eu sou um com Deus Deus permeia o universo eu sou um com a força que permeia o universo essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo essa força poderosa é sabedoria infinita ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis portanto adquiram e mantenham nas suas casas nas suas residências no seu trabalho palavras de luz 2021 procure nas nossas regionais nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês muito obrigado muito obrigado então vamos terminar nosso estudo de hoje a nossa palestra com uma meditação Shesokan reconhecendo a nossa divindade o filho de Deus que habita dentro de cada um de nós para os senhores que não conhecem a meditação eu indico que por favor busque no youtube aí nós temos toda segunda-feira aula sobre a meditação Shesokan teoria prática maravilhoso e tem os livros que citei a verdade da vida volume 8 meditação Shesokan é maravilhosa explicações detalhadas sobre a meditação Shesokan todos esses livros os senhores poderão adquirir através da livraria virtual e estas aulas do Shesokan elas vão ao ar toda segunda-feira tá bem às 7 da noite então vamos assumir a posição de oração sentado na ponta da cadeira as mãos justapostas diante do rosto o semblante tranquilo olhos fechados e me acompanhe mentalmente por favor canto evocativo de Deus ó Deus Pai que das vida a todos os seres viventes abençoai-me com o vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes através da para indicar o caminho dos céus e da terra protege-me neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou agora é o mundo da imagem verdadeira visualizamos por detrás das pálpebras um mundo infinitamente vasto e esplendoroso contemplando-o fixamente aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de Deus 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 é o oceano de infinito amor de Deus é o oceano de infinito amor de Deus é o oceano de infinito amor de Deus amor de Deus é o oceano de infinito amor de Deus da vida de Deus, é oceano da infinita vida de Deus, é oceano da infinita provisão de Deus, é oceano da infinita provisão de Deus. É o oceano da infinita alegria de Deus É o mundo da harmonia absoluta Neste mundo de Deus, da grande harmonia Eu como filho de Deus Estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante A infinita força vivificante de Deus Flui para meu interior Flui, flui, flui Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Este é o momento em que nós realizamos a meditação Acompanhada da respiração controlada Enquanto inspiramos Mentalizamos estar inspirando não o simples ar Mas a vida de Deus que desce do alto através das mãos postas Que são como uma antena Que preenche todo o nosso ser Desde a cabeça até os pés Iluminando-nos totalmente Enquanto inspiramos, mentalizamos A infinita força vivificante de Deus Flui para meu interior Flui para meu interior Flui, flui, flui Preenchidos os pulmões Prendemos o ar na região do baixo ventre Dilatando-o para a frente Afim de criar a sensação de estar realmente preenchido E mentaliza Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Do ar se esvai Inspira novamente Voltando a mentalizar A infinita força vivificante de Deus Flui para meu interior Flui para meu interior Flui, flui, flui Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Repete-se o processo Inspirando a infinita força vivificante de Deus Flui para meu interior Flui, flui, flui Preenchido os pulmões Retenho o ar e mentaliza Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Naturalmente o ar se esvai E volta a inspirar Sempre mentalizando A infinita força vivificante de Deus Flui para meu interior Flui, flui Preenchido os pulmões Pela luminosa força vivificante de Deus Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Mantemos esta respiração controlada Acompanhada da mentalização Até atingir a concentração total E mentalizando fortemente para si mesmo Já não sou eu quem vive a vida de Deus que aqui vive Já não sou eu quem vive a vida de Deus que aqui vive Já não sou eu quem vive a vida de Deus que aqui vive E nesse momento da meditação Você pode visualizar o seu desejo já realizado Usando palavras de gratidão Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Por alguns instantes vamos mentalizar E a respiração controlada Lógico, cada um no seu tempo Inspirar lentamente A infinita força vivificante de Deus Flui para meu interior Flui, flui, flui Retenho o ar no pulmão E mentaliza pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado. Deus, muito obrigado. Fim da meditação. Muito obrigado. Pode abrir os olhos. Muito obrigado. Muito obrigado a cada um dos senhores e até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Para as informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado. 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 Obrigado.